45 anos de Universal, 40 anos que a dona Durvalina é obreira na igreja. A melhor coisa que eu fiz, porque eu fui obreira lá no Rio de Janeiro, fui levantada lá e de lá mudei pra cá. Aí estava construindo a igreja aqui, eu estou aí até hoje, sou obreira lá. A minha família falava, falava, mas agora está todos na igreja, um é pastor, outro é obreiro. E para celebrar os 45 anos de história da Universal, a Câmara de Vereadores de Goiânia prestou uma homenagem para 95 membros da igreja, entre obreiros, pastores, bispos e coordenadores. O autor da homenagem foi o vereador Isaías Ribeiro. A igreja é a maior parceira do município, do estado, da federação, com os trabalhos sociais, com os grupos da igreja. Distribuição de cestas básicas, visita aos presídios. O trabalho da igreja Universal é levar a família a ter encontro com Deus. Infelizmente, o mundo tem falado que a família está descendo, está falida, mas o nosso trabalho hoje, desde 1977, é trabalhar em cima da família. Porque quando nós estruturamos a família, nós conseguimos estruturar tudo o que a pessoa precisa. Foi em 1977 que o jovem pregador Edi Macedo, imbuído de fé e do desejo de ajudar os sofridos, decidiu abrir mão do seu emprego como tesoureiro na Loteria do Estado do Rio de Janeiro e se dedicar exclusivamente ao desejo de salvar. O cenário em que tudo começou foi uma praça no Jardim do Meier, subúrbio Carioca, onde aos sábados, Edi Macedo subiu os degraus de um coreto com o microfone ligado a uma caixa de som. Ele tinha em mãos a Bíblia, que desde sempre foi o pilar das pregações. Entre os que paravam para ouvi-lo, estavam os curiosos e os que se tornariam os primeiros membros da futura igreja. O pequeno público não sabia o que aquele momento representaria. A Igreja Universal está presente em 140 países. Aqui em Goiás, são 262 templos, com mais de 7 milhões de membros no Brasil inteiro. Um trabalho incansável de salvação da instituição família e de quem mais precisa, através da fé. Hoje, 140 mil jovens fazem parte da Igreja Universal. Um trabalho feito com foco em curar a depressão e a ansiedade desses membros, através do grupo Força Jovem Universal. Eles chegam até nós dessa forma, desesperados ali, né? Passando maus momentos no fundo do poço. E através da fé da palavra de Deus, eles se levantam, eles se restauram. Tudo se faz novo, né? Então, a gente tem visto essa recuperação de muitos jovens que, depois de serem resgatados, de serem abençoados, então fazem parte dessa família que a gente chama, né? Família FJU. E também passam ali também a nos ajudar, a ajudar outros jovens. O Fabrício está há 4 anos na Universal. Ele foi viciado em drogas por 15 anos. Viveu nas ruas e chegou a ser internado 15 vezes. Ele encontrou a Igreja depois de todos virarem as costas para ele. Hoje, ele ajuda dependentes químicos que buscam a Universal. Eu faço o trabalho que é o projeto Vício Tem Cura. E hoje eu faço ajudar as pessoas. Eu levo o meu testemunho, eu conto a minha história e dou apoio para as pessoas que estão nessa mesma situação que eu estive. Que, para a sociedade, às vezes, é um caso sem solução. Mas teve solução.